Agora deixa eu dizer uma coisa, eu achei muito interessante um autor, ele diz o seguinte Evangelho, Paulo não entendia Evangelho como like, Paulo não entendia Evangelho como oratória Paulo não entendia Evangelho como uma mensagem bonita, Paulo não entendia Evangelho Coloque aí 1 Coríntios 2, olha o que era Evangelho para Paulo 1 Coríntios capítulo 2, olha o que era Evangelho para Paulo Não fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus Eu não fui convosco anunciando o que ele foi anunciar O testemunho de Deus Não fui com sublimidade de palavras Ele não foi com palavras bonitas Nem de sabedoria Ele não foi com palavras de sabedoria, vai Porque nada me propus saber entre vós, se não a Jesus Cristo e este crucificado O apóstolo de São Paulo ele queria falar da vida que dá vida, quem era a vida que dava vida Ele não foi com mensagem bonita para atrair, ele não foi com discurso, ele não foi com falácia Ele não foi com lógica, ele não foi com charme Ele foi com Cristo, Cristo morreu É tão tal que quando Paulo estava preso, as autoridades diziam Tem um tal preso aí que só fala de um defunto Olha como era que ele dizia, eu falo, só falo de um Ele não estava dizendo, Paulo tem uma mensagem linda Paulo tem uma mensagem meio acabadinha Paulo tinha um interesse de falar de Jesus As vezes você é como sacerdote, tem muito conhecimento, é como levita, sabe ser um adorador, mas não sabe transmitir vida Olha para mim aqui, pregadores que não transmitem a vida de Cristo, a sua mensagem não vale nada E eu vou te dar um exemplo Lucas 10 Passou o sacerdote, quando viu o indigente, quando viu o homem jogado, passou como? E quando passou o levita Mas teve um que deu a vida Teve um que parou Teve um que ungiu as feridas Teve um que colocou no animal Teve um que levou para o hotel Ele estava preocupado com o que? Com a vida As vezes você está preocupado apenas com o seu bonito sermão As vezes você está Bota para cá Caio, bota para cá Tem um bocado hoje que está comprando o livro Como pregar uma mensagem expositiva E eu li de um autor que a melhor mensagem expositiva É quando você prega e ama vidas Porque quem ama vidas Quer ver elas salvas E você quando ama Pastor, o senhor está dizendo que não é para estudar O senhor está dizendo, não, não estou dizendo isso Eu estou falando outra coisa A mensagem tem que ser a mensagem de amor Você tem que levar a vida Seu objetivo é transmitir a? A vida Está aí